Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Corel i7 quarta geração completo, 16 GB de memória, SSD de 256 GB, mais um HD de 1 TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, bateria nova, ali tá a bateria velha, eu já tô fazendo o vídeo com a bateria nova, e mais duas coisinhas, olha a imagem, a nitidez, a telinha Full HD e tela touch, eu vou tá fazendo o vídeo todo ali no touch, então primeiro vamos testar o mouse aqui, cabeça do Shurek, botão direito, botão esquerdo, tudo normal, então vamos fazer o vídeo ali todo no touch, então primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte por aí, aqui atrás, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas esse aparelho ele está com a bateria nova, então vamos ali pro vídeo, começando aqui ó, aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é um Intel Core i7, ah só deixa eu parar, ele tem uns alto-falante da Yamaha, que é muito, mas muito, muito alto, deu para perceber, o Intel Core i7 4700MQ, quarta geração 2.40 com o Turbo Boss, 16 GB de memória, DDR3L, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 256 GB, MSATA, mais um HD de 1 TB, mais gravador de Blu-ray, sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco, tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então se prepara e veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, espero começar a rodar ali, para vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina, porque que eu não trabalho mais com HD de disco já há 5 anos, primeiro que eu prezo pela satisfação do cliente, veja isso, a máquina já ligou e já está pronto para poder ser usado, é muito prazeroso, né, ter um SSD na máquina, justamente por isso que eu faço vídeo para estar mostrando para os clientes, ensinando e até alertando para manter distância aí de HD de disco, para não ver um vídeo desse e ficar com depressão, né. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, e vamos lá dar uma olhadinha na bateria, até descobrir um jeito mais rápido, porque o Windows agora ele só nota a porcentagem, tá certo? Não anota mais tempo aqui colocando o mouse. Para saber o tempo, clica aqui, botão direito, configuração de energia e suspensão, e aí ele vai mostrar o tempo, só que com uma palavra ali na frente, veja bem, tempo restante estimado, então pode ser mais, pode ser menos, depende sempre do uso, correto? E vamos ali agora, um espetáculo, testar a tela Full HD, tá certo? Vamos pegar, pegar a Amazônia, eu nunca vi, vamos ver se é legal. Então vamos lá, vamos começar a propaganda, claro. O Wi-Fi também desse aparelho é 2.4 e 5G, só deixa eu pausar aqui para falar. E vamos lá. Esperar aqui. Deixa eu colocar a tela cheia, aí vai ficar... E soltar o pause. Cadê o som? O som é muito alto, né? Deixa eu passar aqui para frente. Internet, final de semana, é assim. É muito limite, né? Está preparando a tela. Um espetáculo, parar de se empolgar, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhada no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Não tem nada que eu possa estar aqui destacando, tá? Se tiver marca de uso, não está nada diferente do vídeo. E agora vamos lá para a parte externa. Deixa eu só tirar aqui a bateria. Vamos lá ver. A parte externa também está bem conservada. Deixa eu ver, eu vi uma marquinha aqui, mais marca de uso. Mas olha isso, não está nada diferente aqui do vídeo. Ah, está vendo essas marquinhas aqui? Depende ainda do ângulo que vê. E vamos lá ver agora o que ele tem. Aqui a gente tem o gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, esse aparelho só tem 3.0. Ah não, acho que tem atrás, 2.0. O ajuste do volume analógico, tá? E se apertar ele é um multi. Aqui leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, rede. Não tem mais VGA. E aqui atrás, aí só tem 3.0. Mais uma USB 3.0, entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, vale lembrar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print, confirma que está inscrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também esqueça de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.